Uma alegria contagiante, que prova que gestos simples são capazes de arrancar o sorriso mais sincero. E foi assim nesse clima de euforia que os alunos do Instituto Pestalozzi, do setor Pedro Ludovico, curtiram a tradicional festa junina. Teve comida típica e muita dança. E eles garantem que se esforçaram bastante durante os ensaios. Alegria, né? Que trai. Saiu direitinho? Aham. Mas é bonito? Aham. Eles são dedicados, nós ensaímos bastante juntamente com eles. E isso é bom, né? Ver a alegria do Emanuel aqui, batendo palma, aplaudindo. A festa é realizada há mais de 35 anos e reúne pessoas da comunidade aqui do setor Pedro Ludovico. A intenção sempre é a interação com as pessoas para que eles conheçam o trabalho da Pestalozzi. E neste ano, olha quem veio aqui, o grandão Alisson Lima, que mora aqui no setor. Moro no setor Pedro Ludovico e recebi com muito carinho o convite, Douglas. Estou muito feliz em participar junto com essas crianças lindas, crianças tão abençoadas, né? Não são diferentes, são mais do que especiais. Atividades como esta ajudaram e muito no desenvolvimento de Clayton, filho desta dona de casa. Ele não conversava com ninguém, não aceitava criança pequena. Hoje ele já aceita perto dele, né? Ele dá conta de olhar as horas agora, porque antes ele não sabia. Tomar banho sozinho, entendeu? E ficar mais calmo, mais tranquilo. Porque era muito, muito, porque ele era muito agitado. A alegria que a gente passa para ele e eles passam para a gente é imensa. É maior que a alegria de ser mãe. Entendeu? Coisa verdadeira. É coisa verdadeira, é coisa que vem de Deus, né? É um bom de Deus trabalhar aqui nesse lugar. Waldomira representou bem a falta de uma noiva na festa. Foi numa dessas quadrilhas que há nove anos ela conheceu o João Batista e eles acabaram se casando. Estou muito amado, estou gostando, está o resto. Ela está falando que você é ciumenta, hein? Não, não sou muito não. Quem escolheu a roupa? Foi ela. Foi ela. Foi ela. Você deixou? Deixou, pô. Deixei. Está feliz? Estou. O Instituto Pestalozzi é uma escola que atende cerca de 300 crianças com necessidades especiais. Ações como esta ajudam muito o trabalho desenvolvido. Tanto na parte social, porque é uma festa aberta para a comunidade, né? E é uma experiência nova para eles, é um trabalho que mesmo hoje, dia de festa, eles entendem o valor de dinheiro, é trabalhado tudinho. Quando ele vai comprar um cachorro quente, uma cocada, né? E sem contar o fato que é uma arrecadação de dinheiro que é revestido depois em benefícios para eles, da escola.